Cada um é livre para ter as suas ideias, agora cada um é livre também para não acompanhar e ser fiel à sua consciência. O seu adversário na campanha era o filho do governador Pedro Freitas, doutor José Gaioso. Do ex-governador. Do ex-governador, na época ex-governador. Qual era o perfil desse adversário? Não, era um rapaz, tido como honesto, mas de ideias conservadoras. Como nós temos grandes políticos conservadores e no Partido Conservador da Austrália e da Inglaterra, cada um tem direito de ter suas ideias. Como foi assumir o governo, doutor Chagas? Era uma posição cerrada? Não, eu tive algum combate durante algum tempo, mas eles também me respeitaram. Perceberam que eu estava ali para servir a coletividade. Fui o primeiro governador a olhar para o sul. As primeiras obras, as primeiras estradas, colégios. O sul era inteiramente ignorado. E interessante, eu cheguei como deputado federal... Não havia estradas, né? Quase não havia estradas. Eu cheguei a dizer que o Piauí estava destinado a se dividir em dois estados. Apresentei as razões históricas e as razões geográficas. Eu disse isso antes da divisão de Mato Grosso e antes da divisão de Goiás. Não faz uns quatro anos, eu dei uma grande reportagem que dizia... A divisão do Piauí está votando. A velha ideia... O que o senhor acha de essa ideia de dividir o estado e de criar o estado do Gourguenha? Eu acho uma grande ideia, porque talvez não seja boa para aqueles políticos que se elegem com votos no sul e no norte e querem continuar eleitos. Mas do ponto de vista da ciência política, da racionalidade, do benefício às populações, no dia que nós tivermos o estado do sul e o estado do norte, teremos o progresso do Tocantins. Aqui está. Se não tivesse sido dividido, Goiás não teria. Não seria o caso de pobreza? Não, muitos dizem isso. Mas é o contrário. Os governadores iriam se concentrar naquela região, não haveria mais Teresina, Parnaíba, Campo Maior, Piripiri. Então o sul sempre foi esquecido. Eu fui considerado o primeiro governador a olhar para o sul. O senhor tinha que conciliar expectativas com as possibilidades que Parnaíba esperava muito do primeiro governador. Pois é, eu realmente fiz alguma coisa. É, eu, estradas no norte, colégios, hospitais. Agora, como é que era um parnaibano estreando no governo, o primeiro vindo de Parnaíba, se aliar no ninho das raposas pedecistas em Teresina? Não, em primeiro lugar, eu não vinha propriamente de Parnaíba. Eu vinha da Faculdade de Direito do Recife, da Faculdade de Direito de São Paulo e vinha da capital da república, com toda essa experiência. Eu só vivi em Parnaíba até o meu... a conclusão do curso ginasial. E com essa mentalidade que eu já tinha, não é, de olhar o Brasil, olhar o Piauí todo, né, ser contrário à discriminação contra o Nordeste e assim por diante. Com essa mentalidade foi que eu governei o Piauí. E fiz, e fui pioneiro em muitas coisas. E, se não fui pioneiro, como na educação, que eu já encontrei uma escola normal, um colégio, eu pelo menos intensifiquei, criei colégios. Fui pioneiro porque criei no litoral e criei no interior. Diante do governo, foi tão importante, porque foi um divisor de águas, e da sua trajetória como democrata, o senhor acha que podia ter feito mais na polícia, que podia ter se liderado por mais tempo? Não, eu fui muito tempo, poucos políticos. Eu fui deputado federal em 50... Foi prejudicado pela suspensão dos direitos? É, fui reeleito em 54, em 58, em 62, em 66. Fui o mais votado em 82 e perdeu a eleição? É, fui o mais votado para o Senado em 82. Mas ficou fora do Senado oito anos, né? É, mas em 86 eu fui eleito. O que aconteceu que o senhor sai do governo e pede a eleição para senador? Bem, são essas coisas. Eu saí do governo, mas saí pobre. Eu não tinha dinheiro para gastar em campanhas. Quer dizer, já naquele tempo era assim. E por outro lado, eu fui eleito com expressão nos grandes centros, Terezinha e Parmaíba. Eu lutei muito pela alfabetização do Piauí, fiz muito, mas não pude fazer tudo. Do PSD, que depois da sua eleição, depois do seu governo, foi eleito um candidato da UDN apoiado pelo PSD. É o surgimento do Petrônio Portela. O que o senhor achava do Petrônio? Você já pressentia nele a grande estrela política? Sim, nós fomos aliados, nós fomos do mesmo partido. Depois nós saímos, eu passei para o outro partido, ele continuou da UDN, mas tanto assim que a UDN e ele, a UDN me apoiaram para governador. Nós éramos adversários, mas não éramos inimigos. Quando o Petrônio se elegeu prefeito, eu me elegi governador, fizemos campanha juntos, ele prefeito de Terezinha e eu governador, e ele era o meu candidato a governador. Eu queria que ele me sucedesse. Um candidato da UDN apoiado pelo PTB. Eu queria que eu fosse, sim. Assim como a UDN tinha me apoiado, eu achava justo... O que deu errado? Deu errado porque é tal coisa, e política, se até no Supremo Tribunal Federal os ministros divergem quanto aos votos, e divergem honestamente, e política também. O senador Matias Olímpio, que era o presidente do nosso partido, por quem eu tinha um grande respeito e admiração, ele foi contra. Ele achava que nós devíamos fortalecer o partido. Eu disse, bem, eu não vou sair do partido por isso. Mas o pessoal do Petrônio, o pessoal do UDN, ainda me convidou para eu deixar o partido e sair candidato ao Senado. Eu teria sido eleito no Senado. Mas eu disse, eu não mudo de partido para ser candidato a nada. Eu quero falar agora da sua experiência no Senado Federal. No último bloco, Chagas Rodrigues fala da fundação do PSDB e do novo momento de mudanças na política brasileira. Eu quero falar agora da sua experiência no Senado Federal. Minha experiência no Senado, para mim, foi benéfica. O Senado é uma grande escola política. Eu tive a satisfação e a honra de ter grandes companheiros. No Senado, fui um dos fundadores do PSDB, com Mário Covas, Fernando Henrique e outros companheiros. E elegemos Fernando Henrique senador, líder da bancada, e ele fez questão de me apontar como seu primeiro vice-líder. A bancada aceitou. Depois, ele foi ser ministro e eu fui eleito líder. Fiquei só um ano, fiz questão de mostrar que o candidato natural era Mário Covas, que inclusive precisava ser eleito governador de São Paulo. Como foi? Então, Mário Covas foi, eu até queria que antes, mas foi o próprio Mário Covas que disse que eu devia ficar a liderança, até o fim da sessão, pelo menos. E então, depois da minha liderança, veio a liderança de Covas. E os companheiros no Senado foram também muito generosos, me indicaram para o maior posto da bancada, o primeiro vice-presidente do Senado. E a convenção do PSDB me elegeu presidente do Conselho Nacional de Ética do partido. Uma missão um pouco ingrata, porque tinha que julgar alguns... Você tem um perfil mais de legislativo do que de executivo? Não, eu passei mais tempo no legislativo, mas gostei. E apenas não pretendia ser reeleito, nem era possível na época. Agora eu vou voltar, um enfoque para os nossos dias atuais. O que está acontecendo no Brasil... O que está acontecendo no Brasil...